MÚSICA MÚSICA Agora não, Lessie. Papai disse que ia consertar o trem quando voltasse. Quero fazer uma surpresa. Tá bom. Por que não disse logo? MÚSICA Eu sou o Andrew Leeds. Eu sou o Will McCullough. Me convida a entrar ou preciso de um convite por inscrito? Eu não devo deixar nenhum desconhecido entrar. Mas estou esperado. Estou exausto. Desculpe. MÚSICA 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 Muito. Fechamos às 5h. Sra. Chastin? Sim. Olá, sou da Agência de Empregos. Agências da车uração. MÚSICA E aí? Graças a Deus. Minha filha vai dar à luz. É o meu primeiro neto. Minhas parabéns. A nossa primeira prioridade é esse mistício de cara engraçada. Tem um manual de instruções na mesa e eu volto logo que o bebê nascer. Esqueça, amigo. Nós temos alguém em casa. Obrigada. Casa dos bichinhos de estimação. Oi, mãe. Oi, o que há? Mãe, tem um homem lá fora. Ele quer entrar. O Will, você sabe qual é a ordem da casa? Claro. É por isso que eu estou aqui dentro. Ele está lá fora. Mas, mãe, ele não está muito feliz com isso. Não vá deixá-lo entrar, hein? Tá legal. Eu vou pra casa logo que puder. Tá bem. Tchau. Posso lhe ser útil? Se é a dona da casa, sim. Eu estive tentando dizer ao menino que tem uma razão para estar aqui, mas... Se me permite dizer, ele me pareceu meio lento e isso escapou a sua compreensão. Ele compreendeu, sim. E é por isso que estou aqui, senhor... Andrew Leeds. Andrew Leeds. E a senhora é a senhora McCullough? Sim. Ah, a senhora Steve McCullough. Não, senhor. Steve é o meu cunhado. Ah, ele me disse pra encontrá-lo aqui. Nós vamos colaborar numa história juntos. Bem, ele não mora aqui e, pelo que estou sabendo, não está pra vir agora. Eu já deveria saber e eu sinto muitíssimo mesmo. Ah, um momento. Por que não entra e eu tento encontrar o Steve? Vamos procurar deixá-lo o mais confortável possível. Bom, desse que não leve muito tempo para encontrar e que não seja uma inconveniência para a senhora, eu vou aceitar esse convite. Steve fez tudo de novo. Sinceramente, não estava esperando por isso. A cama é meio dura, mas os lençóis são limpos. E eu acho que posso arrumar um pouco mais as coisas. Posso dar mais um pouco de espaço. Não, não. Não vai ser necessário. Eu já estou habituada a ter tudo na mala. Seu nome não é desconhecido. Eu conheço o senhor? Não creio. Vamos, Lécio. Sim, se ele aparecer, pode dizer a ele que ligue para a cunhada. É urgente. Obrigada. Mamãe, Will disse que tem um estranho aqui em casa. Temporariamente. É assim como que um amigo do tio Steve. Que nem se deu ao trabalho de avisar que ele viria. Bom, eu estou tentando localizar o Steve agora. Maggie, você gostaria de trabalhar fazendo um serviço eventual? Como uma empreitada? Não, é como um emprego de meio horário temporário que paga. Um que você pode deixar uma porção de gente feliz. Qual é o senão? Você pode se apaixonar. Está bem. Pobre Will, tentou arrumar aquele trem o dia todo. Saberemos logo do Steve. Os dois lugares em que normalmente eu localizo não fazem a mínima ideia de onde esteja. O que quer dizer que ou ele estará aqui à noite ou na América do Sul, na quinta. Seguro que estou tão pouco feliz com isso quanto a senhora. Não que eu não esteja feliz. É que não estávamos esperando sua vinda. Sabe, senhor Litz, eu sei que já li alguma coisa sua. O senhor costuma escrever artigos? Não, nem sempre. Seu marido trabalha até tarde. Ele está fora trabalhando. É empreiteiro. Muito bom para ele. Por favor, pare e afastá-la de mim. Lé, se vamos. Vá para fora e fique por lá. Desculpe por ela assustá-lo. Só estava querendo fazer amizade. É, eu não sou muito bom com bichos ou com crianças. Não gosta deles? Não foi o que eu disse. Eu disse que não sou bom com eles. Se me dar licença, eu vou terminar de desfazer as malas. Oi, querido. Como sabia que era eu? Oh, eu não sei. Percepção, intuição feminina. Ou talvez porque você disse que ligaria às nove. Como está indo? Bom, tem serviço aqui, sim. Com uma grande construtora. Mas? Não é exatamente o que eu estava querendo. Vou trabalhar de novo para os outros. Depois mande plantar batatas e vinha para casa. Saudades? Sim, especialmente agora, graças ao Steve. O que ele aprontou agora? O que ele aprontou agora? Vá embora daqui. Plessy, você não pode entrar aqui essa noite. Eu estava quase dormindo e esse animal de repente... Plessy não é só um animal. Ela mora aqui também. Plessy, tira-a logo daqui para que eu possa voltar a dormir. Vamos, agora. Plessy, vamos. Eu ouvi a Lécio. O que está vendo? Lécio acordou. Ele ficou todo zangado. Ele botou a gente para fora do nosso quarto. Procure voltar a dormir, Will. Logo que eu localizar o tio Steve, nós vamos dar um jeito. O papai devia estar aqui. Aí está, querida. Obrigada. Oh, ele não é mesmo uma fachura. Como é mesmo o nome dele? Falcão. Falcão, obrigada. Obrigada. Oh, Falcão, vamos para casa. Pequeno, vamos. Olá. Oi, querida. Como é que vai? Mamãe, é o melhor trabalho que eu podia fazer. É tão bom ver as pessoas saindo daqui sorridentes com seus novos amiguinhos. Muito obrigada por me contratar. Eu sabia que ia ser o trabalho perfeito para você. Ele não tem uma cara ótima? Maggie. Até agora, ninguém se interessou por ele. Se fosse por mim, eu levaria todos eles para casa. Se tivesse espaço para eles. Já temos um hóspede vitalício. O tal do Zio Litz ainda está lá? Quando eu saí de manhã, ele estava dormindo. Ele não gosta de nós. Nem sequer gosta da Lassie. Todo mundo gosta da Lassie. O que esse cara tem? Espera aí. Você tem que ficar olhando assim para mim? Sr. Litz, temos que conversar. Por favor, eu estou tentando escrever. Realmente exijo silêncio. Sabe, Sr. Litz, é grosseiro. Uma pessoa difícil. Deixa todo mundo pouco à vontade aqui. Nos deixou pouco à vontade em nossa própria casa. Foi entrando e tomou conta de tudo. Eu ainda não consegui localizar o Steve. Mas até que eu consiga, talvez seja melhor que fique num hotel. Eu vou embora de manhã. Quem nunca seja dito que a A.W. Litz abusou da hospitalidade à Litz? A.W. Litz? Isso mesmo. É, o irmão dela. Oh, Carla. Sim, é o Andrew. Oi, mãe. Oi, querido. Vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. Artigos para revistas, entrevistas, Carla. Estive pensando, eu poderia ir ficar um pouco com você. Não temos nos visto, mas nós somos parentes. Ah, sim, não, 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 claro. Eu compreendo. Oh, sim, sim. Vou procurar manter mais contato. E não se esqueça de dar lembranças a... Carla? Ah, Carla. A porta estava aberta. Nós podemos entrar? Sim. Eduard e a plantinha. De A.W. Litz. Você é ele. A.W. Litz. Você escreveu isso. E todos os seus livros. Só que não é o A.W. Litz que deveria ser. Ele gosta de bichos. E de crianças. Eu não sou A.W. Litz mais. Eu não escrevo livros infantis mais. São bons livros. Quando eu os escrevi. Eu tinha uma mulher e filho. Teria gostado deles, viu? Eu os amava. Um dia, no ano passado, nós íamos a um jogo de beisebol. Eu me atrasei e liguei para dizer a eles que fossem para lá, sem mim. A caminho do estádio. Uma picape saltou. O canteiro central e... Eles morreram. Enquanto eu discutia com o meu editor... Eles foram atingidos. Por um motorista que... Tomou uns trinques. Eu sinto muito. E... Desse então, tem tido problemas para conviver... Até comigo mesmo. Por isso, eu não escrevo mais histórias infantis. O Sr. Litz... Escreveu sobre coisas... Ruins que acontecem com as pessoas. Mas... Sempre disse... Que por pior que tudo parecesse... Podemos ter certeza... De haver um trem cheio de arco-íris... No fim da jornada. Você realmente lia os meus livros. E acreditava. A Lécia é boba. Ela acha que para alegar a uma pessoa... É só... Encostar a cabeça no colo. Francamente, eu não sei se... A Lécia é tão boba. Eu já começo até... A me sentir melhor. Como quando eu li os seus livros. Eu estou mais visitados. Já adivinhei. Você chegou tarde e não queria acordar o pessoal. Certo. E qual é a história do tal seu amigo? Escrevia você, não se lembra? Não. Há três semanas eu mandei uma carta. Não mandei. O senhor Lidze, eu imagino. O senhor deve ser o Chris. Você se atrasou. Não é o Expresso Especial do Will? Não estava quebrado? Ah, estava. Vocês conseguem ver? Ver o quê? Os arco-íris. Quando nós nos conhecemos, eu disse à senhora que seu filho era meio devagar. Eu não podia cometer pior erro. E gostaria que lhe assista a ele. Will e seu coração de A.W. Lidze. Faça ele ler a dedicatória. Ele vai gostar. Até logo. Boa sorte, senhor Lidze. Vamos manter contato, Andrew. Sem dúvida. Tchau. Tchau. Você me ensinou uma coisa sobre os meus livros, Will. Preciso ler todos. Adeus, Will. Ah, venha. Vamos embora. Tchau, Andrew. Tchau, Andrew.